E vamos ao desporto. A Seleção Nacional joga esta noite com Espanha no arranque da Liga das Nações. É um encontro em Sevilha, de onde se junta a nós o Nuno Luz em direto. É uma competição importante, Nuno, mas é também uma espécie de ensaio geral para o Campeonato do Mundo. Há agora quatro jogos da Seleção Nacional, este com a Espanha, e depois com a Suíça, a República Checa, e depois também outra vez com a Suíça em Geneve. E esta Liga das Nações termina em setembro. Dizia eu que termina, esta Liga das Nações termina em setembro.